Sem informação, sem fundamento, sem noção, sem sentimento A mãe rezando é livramento, respostas que vem com sempre Eu nem sei dizer porquê, nem contestei, nem pra quê Pergunta o que não falta, o que falta é alguém responder Sei que se ficasse lá, eu tava cheio de... Quem que encontra Mariano? Mariano começa! Certo? Eu quero ver, quero ver! Zogger! Mais alto, mais alto! Eu quero ver, quero ver! Zogger! Puta que pariu! Foi mais baixo esse até! Girão, girão! Vem, vem! Vem com nós aí! É nóis, rapa! Satisfação geek, é nóis! Bota ele, menino! Bota ele! Pode pá, sabe que é o geek Só que pra te matar, sabe que eu tô no pique Você é o geek, nem te julgo de CDF Porque o mundo gira, e um dia eu que vou ser seu chefe Você vai ser meu chefe Sabe, né meu mano, na fita, né hereditário Você pode acertar meu chefe Porque de onde eu vi o favelado Acostumado a ser funcionário Essa que é a parada E dessa maneira você sabe que eu deixo a fita bem explicada Porque você sabe que se é um capacho Pode ser estagiário Porque eu sei que eu sempre comecei de baixo Você começou de baixo, tá na pista Não precisa explicar o que tem sentido Pro moleque dadaísta Se é que você pega, que eu faço na heresia Você não compreende os versos, é bem mais que poesia Essa parada aqui você só finge Comecei de baixo, essa prova que vem de baixo te atinge Ó, cê sabe né parceiro Que vem de baixo te atinge Me chame de formigueiro Cê começou de baixo, olha o cinismo Calma né amiga, batalha é de rime, não de vitimismo Por isso que cê perde Não quero saber sua condição Até porque te mata é socialização Essa é a parada Eu te viro igual uma espátula Você é muito burro, isso só foi uma metáfora Ó, cê sabe é sinônimo de qualidade Cê não conhece, e essa que é a verdade Vai me virar, cuidado com o blefe Vira igual uma espátula Cê é MC ou Masterchef Essa aqui é a parada, cê sabe Nós matem hand Mano, larga da batalha e vai ficar na band Desgraça Uou, palmas para essa batalha Tô travado Barulho para as imbas do Mariana Geek 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 1 a 0, certo? Se ela acabou pra cima Vem, vem Passa o vibe Passa o vibe Vai Fazendo freestyle Meu nível que nunca se ultrapassa Já que é pra ser de Masterchef Suas rimas não é massa Itália Se é que cê entende que vai te pisar O meu nível tá alto Itália é torre de Pisa Essa parada aqui tá no tete a tete Eu não sou massa Mas você nunca curtiu o Felipe Rett Aê, se acostuma com o próprio erro A sua rima tá ruim Ela falta tão perro Eu faço rima que é sem brincadeiras Felipe Rett Eu sou neurótico de guerra Esse é o Guerra do Palmeiras É fraco pra caralhão Por isso cê não quebra Cê sabe na irmã que eu chego matando moleque Meu flujo é de quebra Isso aqui vai pros meus familiares Não é Guerra de Palmeiras É Guerra dos Palmares Aê, começa e aproveita E se acostuma E aproveita, aproveita a vitória Aproveita e se apruma Mas cê sabe que o geek não desiste Relaxar, quer falar dos quilombos Cê sabe que nós persiste É que a favela é os novo quilombo Cê sabe bem disso Mas cê finge que não existe Só que eu não falei nada Sabe na levada Não é quilombo Cê tá rápido Aproveita a quilombada Aê, senão você vai bater de cara com o poste Insiste mano Só que a batalha não poste Tudo bem A zima é econômica Pode mandar as lombadas Te mato no beat da eletrônica Se é que você pega Que minha zima é do gueto Igual gueta David Mas eu sou David Espeto Só que aqui o verso é campestre É, sou grancelha arriscada Eu te piso Igual uma faixa de pedestre Aê, só pra você sacar, amiguinho Eu vou te pisar Até como se fosse um vinho Muita palma pra essa batalha família Muita palma Muita palma Certo Palmas também é energia Vamos lá Barulho para as rimas do Geek MC Mariana Barulho para a próxima fase Muita palma 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 Muita palma